Vescuador Vescuador afogado em olhos rasos De um profundo amor que não deu pé Vescuador afogado em olhos rasos De um profundo amor que não deu pé Que não deu pé Deu pé Peço a benção pra Xangô Choro o mar e o Chodoyá Organizo a cabeceira Pra cabeça não pensar Vescuador afogado em olhos rasos De um profundo amor que não deu pé Vescuador afogado em olhos rasos De um profundo amor que não Que não Que não deu pé Deu pé Deu pé Deu pé Deu pé Peço a benção a Xangô Choro o mar e o Chodoyá Organizo a cabeceira Pra cabeça não pensar Qualquer besteira Qualquer besteira Mestreira Qualquer besteira Qualquer besteira Mestreira Mestreira Partners Quê Amém Oración Quê Obrigado.